O Orange Corners Maputo é uma iniciativa do Governo do Reino dos Países Baixos, em parceria com a Vodacone Pesa, a Van Hoard, a Heineken e Standard Bank, e é implementada pela Idealab. O Orange Corners tem como principal objetivo dar aos jovens, entre os 18 e os 35 anos, ferramentas e recursos para que eles possam transformar os seus negócios ou as suas ideias de negócio em negócios sustentáveis e inovadores. Tive a oportunidade de participar da formação da escola, que é oferecida pela Orange Corners. Foi uma experiência única e dizer que saio revestida de ferramentas para aplicar no meu negócio. Aprendemos muito, muito mesmo sobre esse programa, em relação ao empreendedorismo. Podemos começar sobre as dificuldades que o jovem pode ter para empreender. E lá conseguimos deixar toda forma de desculpa, toda forma de medo, toda forma de falta de coragem. E um dos programas que nós temos no Orange Corners é o de escola. E desde o ano passado nós estamos a fazer o de escola Roadshow, que é um workshop presencial em que estamos a ir para várias províncias de Moçambique. Desta vez chegou a vez de Inhamban. A forma que eu irei fazer os meus negócios não será a mesma que eu vinha fazendo antes de participar de escola. Foi uma oportunidade única que levarei para toda a minha jornada de vida e certamente vou partilhar para mais pessoas essas ferramentas que eu tive a oportunidade de receber. As facetadoras nos ensinaram sobre como na sua empresa podes trabalhar com as pessoas ao ponto de segmentar e trabalhar diretamente com a pessoa. Então estivemos aqui dois dias na província de Inhamban com cerca de 38 jovens que estiveram a pensar sobre os seus negócios. Para nós foi muito bom ver o impacto que a escola pode ter nesses negócios e principalmente porque nós tivemos uma variedade de áreas de atividade no workshop e que foi um grande enriquecimento para o nosso conhecimento sobre Inhamban e não só para propiciar o networking entre os nossos participantes. As coisas que mais marcaram-me foi a forma como o conhecimento foi trazido até mim, a dinâmica da coisa. Deram uma formação, uma formação cômoda, que nos sentimos confortáveis e prontos para descolar. Durante estes dois dias eles tiveram acesso a ferramentas de desenvolvimento pessoal até ferramentas de como é que eles podem modelar os seus negócios no negócio e por fim nós tivemos também um pitch que é como eles podem vender e convencer os clientes a poderem comprar os seus produtos e serviços. História! História!